olá que gostei de mais um vídeo meu cachorro está meio agitado vou mostrar ele hoje olha ele ai meu velhinho ei tá tudo tranquilo? ele está meio agitado hoje não sei o que está acontecendo não sei o que você quer da sua vida cachorrinho oi tá certo? vou jogar de ching chan tem a musa em cabo open caguei no... caguei qual skin eu vou? anubis que merda jamante será que é essa aqui da liga ou deita vai lá vai pra lá vai deita bebê vai ficar ouvindo meu respirando mas bugou parece continua tocando a música depois que o jogo já tinha esquecido geralmente quando se liga no god a música muda mas será que continua a minha música vai deitar meu bebê né seu nego branco é banquelo é vai ficar aqui do lado assistindo mas vai atrapalhar eu pegar no mouse assim na licença vai deita é é é um velho que não obedece mais ai obedece bastante coisa só algumas coisas que não não sei se isso vai ser uma boa mas vou tentar a musiquinha parece ser stranger fingers foda que o anubis é ruim no cap e tipo meia desenho no ultimo pra um dele né e o anubis é meio destruidor de tanque ele pegou o anubis com a musenkabe open? acho que o anubis dá pra ganhar de musenkabe sim pensando bem beads e bancroft nível 2 beleza talvez eu precisasse de um mids talvez mas... o clear claro que é dele né porque ele é a porra do anubis eu liguei a música do jogo só por causa do negócio que colocaram o bando vem um o prêmio da da season pass né vem essa musiquinha que eu achei legalzinha ó o cachorro parece que é tão alto seu louco o seria bom o ADC por que? porque a 1 no Shang-Chan diminui o dano do ataque básico do oponente mas é uma noobis então tipo pode ser né tá sem pot né mas ele tem life shield eu tenho uma pod cada então o sustain é meu pelo menos ai bicho nojento não me outro 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 ele terminando só pra hoje aparentemente tiro ai ele tem mano ai ta endendo sim ahhh ahhh o fascismo foi meu? Foi MEU! Filha da puta, cara! Como que eu mandei? Meu Deus! Vamos ir pra Minion? 629, pra variar um pouquinho Pelo menos eu peguei o Full Blood e matei ele com um Homem A1 Porque se fosse vida de Minion, pelo amor de Deus Caralho, velho! Mano, tava todo mundo esperando esse piranha e pegou mano pra caralho de repente Não consigo garantir isso Ah, meu Deus! Cuidado ao longo do caralho, velho! 16 segundos! Talvez eu saia de perto pra não fazer Life Shield Mas quando eu fui voltar ele já tava com a porra do Life Shield de volta, mano Eu matar ele é muito fácil pra isso Eu dei a cuspidinha e saia de perto Pra ele não mandar Life Shield em mim Pra não ter Life Shield, só que até que minha skill volta O cara já mandou 33 vezes a skill dele Nossa, que wave gorda Vamo porra Esse é o mais forte de guardião no x1 Tipo, o cooldown dele geralmente é muito alto das skills Por isso que o Emira é tão bom Ele é um guardião com o cooldown bem baixo das skills Não só por isso também Porque o kit dele é bem favorável pro x1 Mas... Tem esse fato também Das skills dele voltar rápido Tirando os freezers Que é o cooldown bem longo também Dá B porra! Vai fora, piranha Porque você acha bem bizarro que o Shangri-Chi ganha Proteção durante o dash Ele deveria ganhar depois que ele dá o dash Porque tipo Qual o sentido de ele ganhar durante o dash? Já que é um pulo Eu não posso fazer isso Sair do range dele mais ou menos Vou usar vidas de graça Podia diminuir o dano que o opponent dá Essa habilidade 1 do Xingqian Que diminui o ataque básico Diminui quantos porcento? 50% do dano do ataque básico do inimigo Podia ser o dano do inimigo Seria tipo um buff interessante Já que o Xingqian tá tão fraco na meta atual Ele só roda solo e olha lá Dá B sua piranha Não tem nada a fazer aqui Não tem nada a fazer! Não há ou não Três anos pra mandar porra de uma skill, cara Vai tomar no cu também Oi Ai, gordo idiota Que anubis Meu Deus do céu Certo, eu só morri, basicamente E a... Xingqian, eu preciso de mudanças, velho Urgente Mude, hashtag, mude Xingqian agora, rarré Sua idiota Você viu a demora que teve pra minha ult sair? Deu tempo dele roubar o buff Por causa que a ult demorou tanto pra sair A nota que eu digo Se colocarem a ult do Xingqian ser rápido Da Gol antigamente, o Xingqian tinha voltado na meta na mesma hora Pra solo laner A nota que eu tô falando Certeza absoluta que aconteceria isso Eu não vejo motivo da ult dele ser tão lenta Porque igual, gods como o Cerberus Que é um god novo A ult dele é instantânea Se é outro, o cara ali é levantado e é puxado Agora, gods velhos como o Xingqian Foda-se, né? Não tem dano ainda Só tem defesa E não tem anti-hearing ainda Fazer isso daqui Aí depois eu faço uma Bancroft, talvez Me mata ainda por causa que ele tenha ult A não ser que ele dê Lazy Back na minha frente E morra miseravelmente Ok Ele só morreu ali porque ele deu Lazy Back Não era pra ele morrer nem foder Lazy Back é você dar B com preguiça De ir um pouquinho mais longe Basicamente Tô com muito tempo de root Calma aí O Red vai ser dele Só que ele é Divine E meu Tornos Só toca a música quando tu toma base É isso mesmo? Só quando tu toma base Que tu toca a musiquinha Pau 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 Ah E o Eager Beaver Fala que eu não tenho push nenhum de tower, né? Eu sou um guardião Já falei isso em outro vídeo Esse é o Shang-Chan Usa um puto do machado gigante Que é do tamanho dele Basicamente É o barulinho Pau Pau Eu vou morrer aqui Sua torre tá caindo A sua torre tá caindo Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Dibra Obrigado A torre dele não caiu, velho Sério que a torre dele não caiu Faltou tipo um hit Tô com bastante anti-healing já Divine e pestilence Então tá nice Isso não tá sendo usado bastante, né? Tu não te usa seu arrombado Tá sem bits esse cara Nossa, eu te pego Eu não tinha torres, eu devia ter esperado um pouquinho mais pra dar engage e alterar o torres pra f*** com ele Eu matava ele na 3 que ele jogou no chão Só que eu fui meio precoce de ter lutado nele sem olhar o timing do meu ativo Tá nada, eu acho Tá fácil bancroft Eu faço spear E de last item cooldown Cooldown, será? Ou será que eu faço algum... Uma gema de isolamento pode ser bom Ah, mas você acha que eu não quero que ele pegue Ah, tá de bloco merda Parece que a bancroft não seja necessária, mas eu gosto de bancroft, então vou continuar com ela Logo, tem nenhum item de defesa mágica que dá 20 de cooldown, né? Só tem a defesa física que dá 20 de cooldown, que é breastplate 10... e cooldown 10, 10, 10, 10, 10 É uma merda isso Agora o cara fica no digital game dentro da torre dele Não consigo tirar de lá porque ele tem business, tem ativo, tem tudo Tem ult também Ah, porra Eu não passei, filho da p*** Ah, passei o pau da sua cara WTF Ah, isso aqui Meu amigo, puta que pariu 1k na ult, velho Eu me tiguei com o da ult dele Só 400 WTF Agora que ele nem tem... Ele tava pra trás, eu tava de head Pelo amor de Deus, meu parceiro Pelo amor de Deus, ele leva uma torre por causa disso Isso é uma foda de guardião, mano Pelo amor de Deus, 1k eu perco o torre e se eu descer 1k eu não levava nem a fênix Não sei se eu faço 2 defesa, se eu faço um Cronus Penalty pra ter cooldown Porque o Cronus Penalty é bom por causa do tiquezinho que fica dando, né? Do cooldown resetando Talvez eu venha essa bancroft futuramente Fazer uma gema de isolamento ou alguma coisa do tique Porque a gema de isolamento é bom porque ela dá... Dá... Cronus Penalty, Reduction, Fica o tempo stunado Ela dá 20 ou dá 10? Eu sei que uma dá 10 ou outra dá 20 A gema dá 10, é... a que dá menos, infelizmente É um motivo pra eu tirar essa bancroft Só no fim do jogo, vou fazer o último item e depois eu troco ela pela gema Isso dá tempo, né? Fazer isso Mas já não tá sendo um problema pra mim, né? Tipo, não é uma coisa que eu necessite WTF? O cara do nada virou um monstro do dano Do nada, tipo, eu tava de boa, eu tava tranquilo Agora, de repente, o cara toma essa rola na sua cara dura Peril da puta É hora que eu não ando pra trás Pra frente, na verdade Agora fodeu Fodeu pra um cacete gigante ainda Duelozinho Modo de filho da puta roubado Duas defesas Isso com ele com duas defesas, ele faz isso Duas defesas, ele consegue fazer isso Beleza Ai, velho, não faz sentido isso Duas defesas, o cara tá batendo pra um caralho Tira quanto na última 1 em 200 Ele pegou a porra do buff ainda, mano Tô no cu, cara Agora tô sendo desativo Então na próxima fight ele vai comer o meu brioco sem dó Bancroft é uma péssima ideia Eu não faço uso de Bancroft com esse God Be right back Eu vou fazer duas defesas também, não é o jeito Tá diante de Heating ainda Ah, ele fez mais pela defesa, né Que é uma defesa bruta muito alta, que é a 80 Vou fazer a outra que é da Cross Control Reduction Ai, 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 ai Papito Ah, pelo menos eu consigo defender minha Fênix Esse era o objetivo principal, na real Eu vou ter nele ali que eu achei que já tava nascendo a Fênix, sabe Meu Deus do céu, cara 3 anos de stun, cara Agora vai tirar 20% de Cross Control Então eu vou ficar menos impressionado Quando eu venho esse daqui eu vou ter mais 10 O máximo é 40, né Não sei o que mais pode me dar CCR Malha Mística Isso aqui com certeza eu vou fazer Eu posso fazer isso daqui, né Mas não sei se vale a pena Não, isso aqui não é bom no duelo, não Ele vai me fazer de 1 quilo de novo Eu vou ter que trocar isso aqui e fazer o visite também Que é dar conta das defesas O life essa buceta tá Eu não usei Tornis Agora eu percebi, eu pensei em usar Tornis Pensei que eu tinha usado Tornis naquela fight Mas pelo jeito não foi o caso Puta que pariu, mano Esse slow não conseguiu alcançar ele, velho Por que que eu não conseguiu ver quanto que eu venho fora da base, cara Antes dava pra ver, a raiz mudou essa porra, não sei porquê Agora ele chega no Titan, clica 3, clica 4 e ganha dar GG 2700 Nunca na vida que eu consigo vender e pegar esse Eu consigo sim Agora talvez eu consiga alguma coisa Na hora de próxima eu só vender isso aqui que eu vou trocar por isso aqui Não é mais, vai demorar pra caralho fazer isso Não consigo limpar, é GG isso aqui Ah, filha da puta, mano O cara faz duas defesas contra um guardião, mano Já tá com um guard bem mais roubado que o meu Ele já tá querendo ganhar, né Não adianta chorar, mas mesmo assim, bem escrutos E o Titan vai apanhar como? Tá infinito essa buceta Se o meu PC não tivesse tão tropa Meu PC tá muito merda, não sei porquê Tá piado que isso Ou o jogo foi desotimizado Ou é coisa do meu PC Mas tá demorando muito Tipo, quando eu jogo conquista, a festa tropa muito Porque eu vim pra gravar e eu vim pra jogar Que a performance do meu jogo fica pior, né Tipo, eu jogando Então, não tô desanimado pra jogar conquista Gravando, no caso Mas se eu pudesse eu não jogava tanto de hora não, velho Eu jogava tanto de hora só por causa que não tem outra opção A opção não tem, né Jogar lagado, mas quem quer jogar lagado? Demora muito tempo pra limpar uma wave E os Obeezes? Não sei Não sei se é os Obeezes naquela faixa Os outros Tornes são inimigiano Ah, tá com fome Gênio Sério que essa porra não acertou Por que que tá errando? Puta que me pariu, velho Como que aquela 1 errou, mano? Dá like, se inscreve Enfia o anubis no teu cu